Quer ver a foca ficar feliz É pôr uma bola no seu nariz Quer ver a foca bater palminha É dar a ela uma sardinha Quer ver a foca fazer uma briga É espetar ela bem na barriga Quer ver a foca ficar feliz É pôr uma bola no seu nariz Quer ver a foca bater palminha É dar a ela uma sardinha Quer ver a foca fazer uma briga É espetar ela bem na barriga Quer ver a foca ficar feliz É pôr uma bola no seu nariz Quer ver a foca bater palminha É dar a ela uma sardinha Quer ver a foca fazer uma briga É espetar ela bem na barriga Quer ver a foca ficar feliz É pôr uma bola no seu nariz Quer ver a foca bater palminha É dar a ela uma sardinha Quer ver a foca fazer uma briga É espetar ela bem na barriga Quer ver a foca ficar feliz É pôr uma bola no seu nariz Quer ver a foca bater palminha É dar a ela uma sardinha Quer ver a foca fazer uma briga É espetar ela bem na barriga Quer ver a foca ficar feliz É pôr uma bola no seu nariz Quer ver a foca bater palminha É dar a ela uma sardinha Quer ver a foca fazer uma briga É espetar ela bem na barriga Quer ver a foca ficar feliz É pôr uma bola no seu nariz Quer ver a foca bater palminha É dar a ela uma sardinha Quer ver a foca fazer uma briga É espetar ela bem na barriga Quer ver a foca ficar feliz É pôr uma bola no seu nariz Quer ver a foca bater palminha É dar a ela uma sardinha Quer ver a foca fazer uma briga É espetar ela bem na barriga 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 É espetar ela bem na barriga